E aí tio Chico, boa noite, aqui é o Marcelo, é, será que esse atraso na fila de espera, foi proposital para aumentar o preço? Valeu, boa noite. Valeu Marcelo, não, não acho que foi não, eu acho que, de verdade, eu não acredito que foi proposital, eu acho que a Honda está acelerando o processo de produção dessa moto, porque é o primeiro lote, primeiro lote, os problemas ocorrem de montagem, ajuste de montagem, isso é normal com todas as montadoras, não é diferente com a Honda, então não, não acredito, seria estranho se depois de tipo 12 meses eles diminuíssem a produção. Aí eu diria, isso aí é proposital e isso é para realmente inflacionar a moto, no caso da Honda, da CB300F, não foi, tá, isso eu digo com a minha visão de mercado, tá, eu não acho que foi isso, eles estão acelerando a produção da moto, e também foi o que o próprio Alfredo e o Marcelo disseram aqui na live que eles tiveram comigo, então eu não vejo isso como algo artificial e na intenção de inflacionar a moto. Na realidade, o que gerou essa inflação da moto é o consumidor brasileiro que é trouxa, ele topa pagar, ele aceita pagar os 26, 28, 30 mil reais de uma moto que não vale isso, não vale isso, não vale. Então, o brasileiro, ele é muito idiota, o consumidor brasileiro, ele é um idiota em potencial, e eu sei que tem gente que fica com raiva de mim quando eu digo isso, as pessoas que sentem raiva, você que está me assistindo, que está com aquela raiva porque eu estou dizendo que ele é um idiota, é porque você é um idiota. Na realidade, você precisa se olhar no espelho e ver, eu acho que eu sou um idiota mesmo, porque se eu estou incomodado com o Chico dizendo que o consumidor é um idiota, é porque eu sou mesmo, porque eu não me sinto um idiota, porque quando eu vejo que o preço é abusivo ou a taxa de juros está alta, eu não compro, eu não compro. Eu já tive a oportunidade de comprar um monte de moto que eu tinha a ficha aprovada, mas quando eu vi assim, não, não vou pagar essa taxa de juros, eu não vou pagar. Ou quando eu vi que o preço era um preço que não valia a moto, eu não vou pagar, eu não vou pagar. E eu não pagava, mesmo louco para comprar moto, o oxiúro lá, a síndrome do fufu formigante e o oxiúro lá, vai, compra, desgraça, compra, compra, compra. E eu tomava fufu mental e resolvia tudo isso, pronto, produto das organizações Sepúlveda, produto maravilhoso que eu recomendo a todos os imbecis tomar, preste atenção. Você está empolgado com os últimos lançamentos motociclíticos do mercado? Seu fufu está formigando, querendo gastar o dinheiro que você não tem para comprar uma moto nova? Pois seus problemas se acabarão-se, chegou o fufu mentol. Desenvolvido sob o formato de supositórios, o fufu mentol vai acalmar o seu fufu. Com o extrato de babosa e caninha do brejo, ele vai relaxar o seu fufu e você não vai sentir a necessidade de comprar uma moto nova. Fufu mentol, mais um produto das organizações Sepúlveda, sempre pensando em você. A Associação Protetora das Hemorroidas adverte, este produto é prejudicial ao DRE. Entendeu, Fih? Então você aí que está louco para comprar uma moto, você está vendo que o preço está abusivo, não compre, deixa o dinheiro aplicado, vai render mais. Moto é passivo, não é investimento, deixa o dinheiro render. No dia que baixar a moto, que você achar uma oportunidade, vai chegar esse dia que você pelo menos, mesmo que a moto não baixa o preço, que não vai, mas pelo menos um dia você vai ver uma oportunidade. Rapaz, chegou uma moto legal, meu dinheiro está legal, eu vou comprar outra moto, mas não vou pagar naquela desgraça ali que o preço está abusivo. É isso. Apoio Apoio Legenda Adriana Zanotto